Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um bolo toalha felpuda. Nada mais é do que é um bolo de coco. Aqueles que a gente bota na geladeira e fica bem geladinho. Vamos para os ingredientes. Vamos precisar de uma xícara e meia de açúcar, quatro gemas, uma xícara e meia de trigo, 100 gramas de manteiga, 200 ml de leite de coco e meia xícara de leite. Vamos bater? Vamos precisar do açúcar, das gemas e da manteiga. Olha gente, quando ficar esse creme branco e fofo, aí vocês podem preparar. Agora a gente vai acrescentar uma colher de essência de coco. Uma colher de essência de coco. Vamos acrescentar o leite de coco. Aqui tem 200 ml. É um bolo pequeno, viu gente? Não é um bolo grande aqui. É um bolo para você comer só com sua família mesmo. Aí agora a gente vai acrescentar o trigo. Esse trigo já está com fermento. Olha gente, olha a textura do bolo. Está vendo a textura do bolo? Esse bolo não precisa de mais leite. Por quê? Porque minha farinha está úmida. Esse leite que eu coloquei aqui, vocês veem primeiro esse ponto. Eu acho que o meu não precisa do leite. Se vocês colocarem tudo que eu falei e a massa estiver pesada, aí vocês colocam essa meia xícara de leite. Porque isso depende da massa. Vocês têm que saber o ponto da massa para ver isso. Porque a gente ainda vai colocar as claras em neve, viu? Vamos colocar as claras? Então, esse leite que eu reservei aqui, nós não vamos usar. Porque eu acho que o ponto da minha massa está bom. Nós vamos pegar as claras do ovo e vamos misturar essa massa. De baixo para cima, sempre. Pronto. A massa já está pronta. Eu vou colocar na assadeira para mostrar para vocês que não é um bolo tão grande assim. Olha, essa forma, ela tem 22 por 32. Vamos colocar aqui para vocês verem que dá certinho essa massa. Esse é um bolo de geladeira. Depois eu vou passar uma caldinha para vocês colocarem nele quando ele estiver assado. Eu vou levar ao forno e daqui a pouco eu volto, viu? Olha, dá certinho nessa. Olha, meninas. Aqui é a calda que a gente vai jogar no nosso bolo. O bolo está no forno e vamos fazer a caldinha aqui. A gente vai precisar, olha, de 200 ml de leite de coco. Vamos precisar de uma lata de leite condensado. E vamos precisar de essência de coco. Uma colherinha. Tem gente que não usa. É opcional, viu? Eu gosto de usar. Eu vou botar uma colherinha de essência de coco. Nós vamos misturar e vamos deixar reservado para quando o bolo sair do forno. Esse coco aqui é para polvilhar depois que a gente joga a calda. Aí a gente polvilha esse coco em cima do bolo, viu gente? Aí tem 100 gramas. Pronto. Vou deixar reservado e vou esperar o bolo ficar pronto. Oi, meus amores. O bolo ficou pronto. Está quentinho. Acabou de sair do forno. A calda já está aqui. Eu já misturei o leite condensado. Olha. Já misturei o leite condensado e o leite de coco. Aqui está o coco ralado, 100 gramas. Esse aqui, olha, não é aquele ralado bem fininho, não. É aquele em tirinha que fica muito bom. Eu gosto muito desse coco. Aí vocês vão furar. Olha, está bem fofinho, ó. Vão furar. Aqui, porque esse bolo é de geladeira. Então a gente vai furar aí todinho para colocar a calda. Vocês coloquem todos os cantinhos do bolo. Olha, gente. O bolo já chupou toda a calda. Pronto. Quando ele ficar assim, ele está quente, viu? Quando ele ficar assim, aí vocês vão pegar o coco e vão jogar aqui em todo o bolo. Todos os cantinhos do bolo. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar esse bolo esfriar. E quando ele esfriar, vocês vão passar um papel filme e vão botar dentro da geladeira. É de noite agora. Aí amanhã de manhã eu mostro para vocês como ficou o bolo. Olá, meus amores. Olha, já é de manhã. Eu acabei de tirar o bolo da geladeira. Está geladinho. E nós vamos agora partir para vocês verem. Essa tesourinha é só da cozinha, viu, gente? Só para cortar essas coisas. Vou tirar um pedaço. Oi, meus amores. Olha, eu já dividi o bolo. Aqui, se vocês não for comer todo o bolo na hora, eu aconselho a vocês fazerem isso. Só enrole no papel filme e bota na geladeira assim, enroladinho, porque ele fica bem molhadinho. Se botar sem o papel filme ou papel alumínio, ele vai ressecar. Ele está bem úmido, bem molhadinho, bem saboroso. Olha, ele está bem, bem molhadinho, bem fofinho. Tá vendo? Eu espero que vocês façam. Ficou uma delícia. Para quem gosta de coco, ave-maria, ficou muito bom. E agora é a hora do chá.